No passado, mais da metade dos brasileiros compraram produtos importados pela internet, segundo o EBIT, empresa especializada no setor. Com a retomada do crescimento econômico, a expectativa é que o desempenho seja ainda melhor. Desde janeiro até junho deste ano, os Correios registraram a entrada no país de quase 24 milhões de objetos. São praticamente 200 mil pacotes por dia que passam pela triagem e controle da Receita Federal antes de serem entregues. Todo esse processo era feito manualmente. Com as mudanças, o processo passa a ser totalmente eletrônico, com redução do tempo de entrega e aumento da segurança. Então, hoje é possível receber, através dos Correios ou através das empresas de remessa expressa, bens importados em qualquer valor no seu estabelecimento, na sua residência. Assim também como é possível exportar mercadorias de qualquer valor por entrega, porta a porta, pelas empresas de remessa expressa ou de Correio. Com as novas regras, o tempo de entrega deve cair de 40 para 30 dias. Os tributos passam a ser calculados automaticamente. Os impostos sobre remessas vindas do exterior poderão ser pagos com cartão de crédito ou boleto bancário. E deixa de ser necessária a presença do destinatário na agência dos Correios para pagar impostos em dinheiro. Agora, bens importados por meio de remessas postais poderão ser comercializados. Não existe mais o teto de 50 mil dólares, cerca de 150 mil reais, para exportações por meio de remessas postais. E os Correios poderão participar de importações acima de 3 mil dólares. A empresa exportou cerca de 200 milhões de dólares no ano passado. A expectativa é que o número aumente. A partir da informatização do processo de importações de remessa, por meio de remessas postais e de exportações também, ou seja, a informatização de ambos os processos, a Receita Federal pôde ampliar, ou seja, na verdade, eliminar os limites de operações que podem ser feitas tanto na importação quanto na exportação pelos Correios e pelas empresas de remessa expressa. Legenda Adriana Zanotto